Oi galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo Que é um vídeo Que tava no meu caderninho Muito, muito, muito me contar Porque tem um tempo Que eu não tenho gravado Só que hoje e domingo que eu vim postar esse vídeo Que eu vim gravar, beleza? E o vídeo de hoje Eu vou ser ali embaixo Coisas que toda criança gosta Mas eu não gosto Então se você gosta de vídeo A gente vai deixar o seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal, se inscreve no canal E não se inscreve no meu canal Ah, e se você acabou De paraquedas É o primeiro vídeo meu que você tá assistindo Aqui embaixo tem vários Então é só você ir lá Se você gostaria de me gostar de deixar aquele like E se inscrever no meu canal, viu? Meus amores Sinal de novo É os quadros que eu falei Comprinhas que eu vou deixar aqui em cima Nesses cards Ou embaixo na descrição do vídeo Lentíssimo Eu amei Então Vou logo começar A primeira coisa Que toda criança deve gostar E eu não gosto É aquela boneca Que ela Hoje em dia Eu não sei se ela tá famosa Não sei Porque esse nome dessa boneca Porque esse nome dessa boneca Chega Meu Deus do céu E o nome dessa boneca, gente? É a Hello Kitty Eu não vou nem botar o nome dela A figura dela Porque eu dei essa boneca Gente, eu não gosto Não gosto da Hello Kitty Gente, a pessoa que não gosta da Hello Kitty Odeia a Hello Kitty Entendeu? Joane Essa boneca Eu não sei por que eu pergunto a minha mãe Sobre isso Depois de que você se paga com a minha mãe Gente, eu não gosto A primeira coisa que eu tive dela Foi uma sandália Uma sandália Que eu dei pra minha prima Só que eu não gosto Depois daquela cena Eu não gosto mais Então eu tive que usar a mano Porque Ela tipo Ela Ela tipo Que não me comprou E eu não pude Jogar fora É Gasta Gente, então Eu não joguei fora Aí Mas talvez Eu faça Eu ficar arriscando A cara dela Ficar com um cara De coisa Com ela Gente, o pior Que eu não gosto Dessa boneca Eu tenho Ai, Kitty Vamos para a segunda coisa Que é o pior Que eu não gosto Galera Você Acho que Todo mundo gosta Esse suco Gente O suco Que eu odeio Na vida Até o chico dele Me incomoda É caju É Caju, meu gente Caju, meu gente Não me dá Suco de cajinho Pela moto Porque É Hum Péssimo Eu vou ter o suco de queijo O cheiro Me incomoda Na escola Toda vez Que ia ter Digo Os lanchos Suco de caju Eu ia na cantina Ver Que suco de queijo Foi uma peça Gente Eu não sabia O que suco era E ele tava assim No ar Sabe Aí Porque eu Não me suspendei Para a minha vez Eu não gostei Aí eu fui lá Não percebi nada Tomei o suco E eu sei que é um desperdício Eu sei que é um desperdício Desculpe Eu sei que é um desperdício Mas gente Se eu não gostaria Eu também não ia dar compensação Não tinha pegado Então Desculpa Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Que era suco de caju Que eu não tinha pegado Se eu tinha pegado O outro Eu não acho Mas E se eu não tá gostar bem Eu não quero suco de caju Eu soubesse Uma terceira Pessoal Uma terceira coisa Que eu também É uma suco de comida Porque eu Deu toda comida Eu sou fresca demais Eu não sou fresca Eu gosto de uma coisa Sabe Eu gosto de outro jeito Gente A mãe de você Deu ter com medo Já É isso aí Mostra para elas Que elas vão saber Não Vai perguntar a elas Coração galerinhas Coração É uma coisa De um boi É de um boi Gente Coração De um boi Mentira É que é um coração De um boi É o nome Que se chama Coração Não é coração Não é coração De um boi É a carne De um boi Gente Uma vez Eu fui comer isso Uma inventação Minha Porque eu sei Que eu não gostava Eu vou experimentar Vamos lá Experimentar Eu peguei Eu peguei E cheguei lá E botei no prato Só que Eu nesse dia Vamos voar Porque eu não queria Coração E eu tive que comer Outra coisa Então Eu fui lá E vou ter O primeiro Um pedacinho Assim bem pequeno Na boca Cheio de cuspir Vamos voar Foi uma coisa Foi uma outra Eita Gente Vamos voar E eu fiquei assim Meu Deus do céu E esse nome Chegando a ranar Me dá com ele Coração Gente Eu odeio Coração 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 Gente E outra coisa E a pior coisa Que eu não gosto Que eu não suporto Ver bem ali Gente Ó Tô brincando Gente Eu vou fazer um sério No canal Que é coisa assim De um ano temido Só que eu não vou de todos Que eu tô medo Sabe A pior coisa gente Que é a pior coisa Que eu sou muito chata Até tenho medo De matar De matar Gente Eu tenho esse sonho Meu Deus do céu Você é muito besta Você é muito fresca Você é muito fresca Você pode dizer Eu sou fresca mesmo Porque Gente Eu tô medo De matar uma barata Uma barata Gente Então você é o que ver Que eu sou muito barata O resto Eu vou dar assim Só para vocês Só depois Tá bom Só no próximo vídeo Beleza Eu tô medo Gente Não é que eu tô medão De barata Eu tô medo Assim gente Porque Então eu vou contar histórias Da barata De jovens Baratas Gente Que eu vou contar O que é a pior coisa Que eu tenho medo Sabe Mas eu vou falar No outro vídeo Não vou falar Que é que é muito repetitivo Então eu vou dizer Nesse vídeo Eu vou dizer Que eu tô medo De barata E eu vou explicar Por que eu tô muito barata Gente Não é que eu tô medão Assim de barata É que Uma vez que eu vejo Eu sinto Eu vejo Ela assim É porque eu tenho Eu tenho um nojo dela Sabe Eu tenho um nojo Que ela vem Do escoto Do canto Que ela não gasta Tua vendo E é por isso Que eu tenho um pouco De nojo dela E eu tenho muito nojo Mas o pior O pior é pra matar Gente Pra matar Gente Eu sou muito ruim De matar barata Por que Gente Eu ser correndo Sabe Eu ser correndo Que eu ser barato Só que eu não consigo matar Porque eu fico nojo Sabe Eu não sei De um barato Eu ser correndo Mas Agora Pelo enquanto Sim Eu tô matando Elas Porque nunca mais Aparece por aqui Em casa Graças a Deus Jesus Elas foram embora Depois eu me vou Pôr Deu o veneno E eu Eu não tenho mais Nenhum pra fazer Com casa Graças a Deus Graças a Deus Gra Aleluia Então 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 Galera Vamos por Isso é muito Corre Isso é muito Quarto Um Dois Vamos por Quarto Quarto Se eu errei Desculpa Mas Vamos lá Pra terceira Coisa Que também É a Vida Uma Quarta Vamos lá O que vai Tá Quinto Né Uma Quarta Coisa Que eu Também Não Gosto Pessoal A coisa Que eu Não gosto De bacinho É A A A A Que eu Não gosto É um Peixe Meu Dia Gente Se você Se eu For pra Carde Você E você Quer Um Peixe Pra Almoçar Eu Não Gosto Eu Não Gosto Peixe Só Se for Peixe Assado Eu Não De Meu Dia Mas Se for Peixe Feito Peixe Peixe Eu Odeio Peixe De A Pessoa Que Incomor Nada Que Isso É Fresca Inteira Gente Eu Não Sou Fresca Não Tá É A Pessoa Que Não Gosta De Peixe Contilhado Gente Olho Desde Pequeno Que Eu Não Gosto De Peixe Contilhado Gente Eu Não Gosto Porque Sei Lá Tá Aquela Agonia E Eu Pelo No Com Tá Então Eu Amo Pa Quinta Coisa Que Eu Vejo Que Que Muito Grote Vamos Mas É Uma Paquita Coisa De Comida Gente Amo Joane Você Não Sabe Comida Nesse Vídeo Credo Não Eu Não Tô Falando Sabe Comida Não Amo Amo Eu Não Tô Falando Algumas Coisas Porque Joane Só Fala Comida Mas Amo Você Não É Porque A Pior Coisa Que Eu Gosto É De Comida Fez Porque Eu Sou Muito Chata Tipo Assim De Comida Sabe Não Gosto Que E Etc Então Amo Apenas Apenas Coisa Que Eu Não Dou De Comida Gente Tem Um Tempo Que Eu Com Coestorol Muito Alto Só Que Graças A Deu Já Baixou Minha Eu Não Queria Tomar Mas Tive Que Tomar Gente Porque Eu Costava Muito Alvo E Graças Deus Já Baixou Graças A Deus Já Baixou Eu Não sei Eu De Amo Graças Deus Já Baixou Gente Não Precisava Marquinhos Porque É Horrível Sabe Horrível Muito Mas Muito Muito Horrível É Muito É Fum Gente Por Isso É Que Eu Não Gosto Sei Lá Não Gosto Sei Lá Não Gosto Muitas Coz E É Isso Fique Lá Com Tchau Tchau Bom Amores Esse é o vídeo Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Se gostou Não se esquece Deixar Seu Like Se inscrever No meu Canal Caso Você Não For Inscrito E Não Se Aperta O Sino Nas Notificações Ficar Ligando Isso Aqui No Não Se Se Não Se No meu Canal E Para nós Vão Chegar A 20 Amiguinhos No Youtube E Gente Os 20 Amiguinhos No Nos Comemorar Eu Sei que Pode Ser Um Pouco Mas É Muito Os 20 Amiguinhos No Youtube Nós Sim Vamos Comemorar E Eu Quero Para Tudo Para Vocês Com 20 Amiguinhos No Youtube Eu Quero Para Para Vocês O Não Eu Quero Falar Com Minha Sabe Eu Com Ela Sobre Isso Ela Tô Aqui Faz Um Bolo Bolo Não Especialidade Mas Eu Não Se Eu Quero Realmente O Bolo Mas Vamos Lá Quando Sai Então Amores Se Gostaram Se Gostou Deixar O Se Like Aqui Embaixo E Se Inscrever No Meu Canal Caso Você Não For Inscrito E Se Estou Inscrito A Primeira Vez Não Não Estou Inscrito A Primeira Vez É Só Se Inscrever Aqui No Canal Que Vai Ligando Aqui No Meu Canal E Vai Aqui Embaixo Vai Lá No Meu Canal E Vocês Vão Ver Bastante Vídeos Então Amores Um Super Beijo E Até Nosso Próximo Vídeo Tchau